vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tamo aqui com a tartaruga do Super Nintendo eu gosto de fazer isso né velho, ninguém, todo o vídeo mano seguinte rapaziada, tamo cuidando aqui do site, aninhando as postagens né e a promoção que eu vou cadastrar agora, 10 coqueteleiras, ganhou pré-treino cruxaria, ninguém tem esse pré-treino ainda, pré-treino lançamento, forma a forma fez especificamente pra mim e bate, comprou, é o primeiro kit aí do cadastro do site, www.shapenexplicable.com.br 10 coqueteleiras, todas são essas ó ganhou um pré-treino e vai todos os adesivos, todos os culantes nossos aí vídeo novo se iniciando, vamos ajudar, vou ter que botar as minas pra postar também botar as moé, tá tendo muito gasto, ajuda nós aí galera, tamo junto, fideliza no like, fideliza na compra também são todas essas, bruxa, líquido maligro, poção mágica, poção mágica, bruxa, poção mágica, bruxaria, bruxaria e um pré-treino mano, fideliza, tamo junto, é nóis vai treinar Jéssica? vai treinar ou vai passar maquiagem? tô, hein, ué? inédito você sem maquiagem? não, olha tô gravando? não, agora já é nossa bora, bora, bora treinar que bateu o pré-treino rapaziada tá limpando aí, sujeira o tapizão tá tendo fortalecendo ai, bagunça aqui, hein, velho em cima de cobra tá feio, hein tá feio, a água tá limpando o muralha tá no sono violento pega a visão do muralha, o muralha capotou, acordou ali agora e aí, pai, morreu? nada é dever óbvio, né? vou treinar com as meninas, quer ir lá? vai treinar o quê? vou treinar tríceps só é? vamos deixar pra aí depois vai deixar pra aí depois? depois eu vou de novo também vamos depois, porque aí é sangue na... sangue na veia, né? vai descansar aí tamo junto, a casa tá aumentando ali também se não comprou as pilha tá de brincadeira Karen, comprou as pilha da balança? comprou, comprou comprou? comprou tem uma outra coisa ela falou que tá achando ruim o quê? que tá comendo e tá achando muita mais comida mas como é que se ganha? massa sem comida vai ter que se acostumar aí porque vai ser assim, né? e eu tenho pouca comida não é? dá bem que eu trouxe o muralha nossa mãe não ia botar o shape nunca nós temos aí, na pressão na pressão na pressão responsa do muralha vamos ver se a mãe vai botar o shape demorou porque ela tava se maquiando, né? tava se maquiando sim, ela tava comendo tá cuidando dela também, pai? na hora casal maromba tá chica tá tendo limpeza de sofá aí opa, tudo bom? vai limpar o nosso sofá aí? é, de brilho novamente aqui limpando e permeabilizando de novo? não precisa? é, primeiro tem que limpar primeiro deixar tudo ok aqui aí depois a gente volta de novo pra intermeabilizar ah, tem isso, né? tá precisando olha aquela sujeira ali eu vou deixar o whatsapp o instagram da galera que tá limpando aí né, sempre fortalecendo a casa vocês limpam o São Paulo inteiro, né? São Paulo inteiro vou deixar o whatsapp, o instagram olha como tá sujo depois eu mostro o resultado pra vocês minha barriga não é assim não viu, Tóli? o que que foi? ó, minha barriga tá crescendo já, gente eu não tô gostando disso tá grávida não, né? eu não olha isso, Karen ó mamãe já ama mamãe já ama e o Morara tá pegando no pé? demais, gente do céu vai me empurrar ele pega no meu pé, me empurra é, por isso que eu botei o órgão, viu? eu gostei, meu amor quero ver a mudança em um mês será que eu ia mudar? você acha, amor? é, com certeza eu tô, em dois dias já tô eu tô comitando tá comendo aí? também tô, senhora, tô zero carbo dois dias aí manter sua rotina quero meter o shape agora, você só vai ficar na minha refeição pra fazer agora? a parte de amendoim tem, eu vou pegar pra você pega agora ela falou que vai ficar gorda vai comer o que agora? não, menino tá ganhando até presente tô ganhando na área mas o vídeo de silenciano mas aqui é no meio do vídeo, ó tá chique ganhando até tênis, mano as coisas tá ficando fácil, hein? tá não? treinando botando shape é isso aí, rapaziada eu colei aqui na FKVS FKVS agora eu não esqueço mais e ver os boots aí da rapaziada legal que a galera tá encostando, né? o seguidor o pessoal encosta fala que eu tenho a camisa do Toguro aqui agora também ó, de milho gente que vier com ele aqui e comprar um boot vai ganhar uma super promoção na camiseta aí a gente vai de repente dá até fazer um brinde aí é só encostar só encostar, só brotar tênis e ganhar a camiseta aí nós fazemos esquema bem bacana a tua pé e isso aí é saudão, pai? porque tu brotou essa cura aí? isso aqui é da nossa loja também, pai ó se eu chegar e encostar vou ganhar uma também? lógico, já vai meter a sua aqui agora e postar lá pra rapaziada você tem que usar o bagulho, né, pai? você não usar tem que usar, né? rapaziada já fica meio chateada mas aí, o que que tá saindo mais aí pro verãozão, fã no novo? tem que botar as camisas branca pro ano novo, né, mano? é, então olha lá baby, Paris, Off-White Easy tem vários aí tá como, pai? cadê o Easy lançamento ali que você mostrou? o Easy lançamento 380 Alien que já vem voando, ó ele é Alien, né? ele é Alien, né, pai? ele já vem voando também tá ligado? que é isso, hein, pai? fala tudo agora quer ver os... você é louco? já tá no rolê já, né, pai? na verdade, no rolê você chega com ela no rolê e depois saca, né, pai? saca, né, pai? agora não saca caralho caralho os caras zoa, mano os caras falam que você não ia conseguir, pai falta ainda, é muito tempo mas agora os caras vão inventar alguma coisa, pai eu falo lá que eu tô no cheiro, né, cara não sei o que porra, mano os caras nunca vão admitir, né, pai? os caras nunca vão admitir os caras aqui, ó mostrar aqui pros caras admiram o bagulho, pai o colante do Toguro já fala tudo, pai aqui, ó cadê o Fifa? tiraram? tava perdendo foco? somente admire caralho, cara, pai tiraram o Fifa tava perdendo foco então, na verdade os clientes tavam vindo aqui perdendo dinheiro e não voltavam mais, pai então a gente tirou o Fifa por hora, assim, tá ligado? e tem no site isso aqui se for comprar, mano? já tem lá no site a gente vai fazer um ver se dá pra fazer algum tipo de cupom que se os clientes compram essas aí vai ter todas, mano as suas e comprar essas aqui tem 20 não, é muito grande só o Toguro, só pronto, atualiza aí dá um desconto pra rapaziada então é isso, mano vamos ver qual tênis a Dona Maria vai escolher aqui escolheu já? caraca, a mulher pra escolher é foda, mano mas isso aí é bom, mano você dá pra mandar um treino dá pra dar um rolê mas isso aqui é mais bonito, né? mais estiloso, né? mais estiloso mas isso aqui é mais... é, os dois dá pra treinar, né? vamos ver no que vai dar isso aí escolheu, Dona Maria? dá pra treinar com esse tênis? não é muito branco não? vai sujar? não, só limpa você é limpa? não na verdade eu tava ficando abusada não tá não? então, né? aqui você tá pisada, né, pai? tem que fazer, né, pai? tem que fazer, né, pai? aqui a gente pode mandar lenha nessa aqui então é isso, rapaziada eu colei peguei uma camisa também eu vou pro rolê com ela é isso não tá precisando ter não deixa o WhatsApp Instagram, rapaziada o site também com o ponto guru lá aí, rapaziada o Camaro veio de Porto Alegre, né? e tem o trâmite de você passar o documento do carro do dono do antigo dono de Porto Alegre para o meu nome que é de São Paulo, né? coleta dos paixões de tatuapé sempre resolve meus BO dos meus carros também pro Júnior parceiro nosso Ed pai, tem dificuldade quando o carro é de outro estado ou é tranquilo? é tranquilo é só pagar a taxinha de primeiro registro par de placa e em dois dias a gente entrega a documentação no nome em São Paulo facinho porque o meu foi em um dia só qual foi? é, porque aí você tem moral na casa tranquilidade, né? e tem um site aqui pra galera pagar umas TVA tem, tem faz o parcelamento do licenciamento em até 12 vezes no cartão de crédito site www.elicenciamento.com.br deixou o Instagram esse despachante que cuida de tudo tudo que é carro meu não tem nenhum problema e o documento que tá zerado? zero bala aí, ó no ano passa em reserva aqui, ó o carro quitado tá estourado quitado o carro paga a vista tem isso, mano? tem, esquece então os caras pagaram até o carro então porra é daquele jeito traz seus carros galera se você tá precisando de alguma coisa referente a carro referente a a carta também dá um jeito a expulsar alguma coisa dá, apontação aí estourada a gente dá um jeito em tudo vem com a rapaziada aí procura quem aqui eu eu, a Denise Ed ou Denise Ed ou Denise por que a galera chama de Junior? porque é Ed Junior aí Junior Ed tanto faz tamo junto é nóis tamo junto paixão de tatuapé o Tijuco Preto e é nóis Fideliza tamo junto é nóis tá sentindo um cheiro estranho não, pai? tá tá mesmo? meteu da marmita, mano aí sim, hein olha, mano tem projetinho aí tá focado, mano mas o cheiro tá grande, tá não? tá, mano tá embasado o que que é isso aí? frango tapioca mano, pega essa cor, velho olha isso aqui mano vocês não tão vendo tão preto e branco mas caralho tirou o carro no cavalete mesmo desmontaram o Camaro velho olha isso gostou da cor? o que você acha? gostei acho que vai bugar? demais o que você acha, pai? vai bugar? com certeza top nunca fez um Camaro nessa cor? não essa cor ainda não nunca nem viu, né? esse é lançamento já viu já? não, pai tô louco pra fazer uma foto desse carro aí, velho aí, pai mas vai mudar alguma coisa no carro, será? foto? é melhor que a sua câmera de iPhone? ah, é, hein? será? porra, o iPhone já é bom? caraca, velho o que será que vem aí, hein? e as pinças vai na cor ou não vai? as pinças vai na cor, né? vamos bugar caralho, velho vamos ver no que vai dar isso aí se elas acompanham colei aqui na PlusArt hoje foi o dia pra resolver B.O. peguei o documento do Camaro e vai vir cor pesada aí, hein? cadê o risco? tá dormindo, mano tá aqui dormindo, velho até 4 horas da tarde, velho é, falou que trabalha de noite, né? de noite toda a plataforma e dia dorme mano, o mundo tá perdido, velho o mundo tá tá mais que tá tendo, né? morr, né? morr, né? van, é, tamé, tamo, orto Opa Tá de gira, hein? Não tava dormindo, não? Era a muralha? Tava dormindo, não, né? Tava dando a piscadinha, tá? Tá, tá Vamos ali, pô? Vamos lá, onde? Na minha loja Ó, pegar um pipo Hoje tem estudo de plataforma Hoje é amanhã cedo Amanhã cedo? Clique de funk Ah, olha Foi eu, você José A Jéssica e a... Já avisa a... Hoje vai estudar plataforma Eu, a Jéssica, você E a... Obozônio Obozônio é foda Segura aí, lá na sua terra não tem pipa, não? Quem não, pai É doido, cara Tamo aí pegando pipazinha Isso aqui é tipo assim, mano Eu nasci Tipo, de um ano de idade Né? Vendo meus primos empurrando pipa A molecada da rua empurrando pipa Era a única diversão que nós tínhamos Pipa E... Sei lá, eu curto, mano É uma parada que Mesmo o cara mais rico O cara mais pobre do mundo Eu vou empurrar pipa Eu fiz isso aqui Só dentro da pipa Essa loja aqui, ó A visão também que nós temos Só que não é a mesma coisa Quando eu era criança, obviamente, né? Eu lutava pra ter uma lata de linha Pra você ter ideia A época de pipa era injúria Eu ficava enchendo só com a minha mãe Desde maio, viu? A mãe Separa o dinheiro do meu pipa Separa o dinheiro do meu pipa E hoje nós sei tudo, mano Carretilha, linha à vontade Que os caras dá E a gente só se diverte Não é a mesma coisa Corria atrás de pipa, pô Era como se fosse Que eu ia atrás de dinheiro hoje Já viu os maluco que eu usasse Pular a muro? A maioria tocou a pipa Pelo iPhone, né? iPhone, né? O Free Fire Carreiro de lata Não tem mais Vou pegar carrega de lata Pião, né? Pião, né? Nunca mais nem vi Pô, mano Meu pai fazia uns pião, mano Na roça lá Com facão Colocava um preguinho na ponta Mano, essas pipa tão lixo Hoje em dia também Tá, mano É que foi ganhado, pai Foi ganhado, né? Fazia pipa, pô Não pôde dinheiro, pô É caro uma pipa? Ninguém Os caras tomavam com meus pipa Hoje em dia é caro, pô Dois real, um real Tá bom, pai É caro da porra A galera falou que A galera falou que É caro de volume Deixa eu mostrar o cardio pra galera Só põe, pai A galera falou que é cardio, né? Cardio é aqui, ó Amei o cheque Cara, você tá cortando todos os dedos Cardio é aqui, ó Fica toda hora dando tapo No pump, ó Toda hora Ó o bracinho, ó Tchau, 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 tchau Cheipado, meu brother Tá bom, pai Você tá indo pra onde, pai? Vou estudar, pai Então eu tenho que comer danoninho aqui, ó Essa não é danone, pai É iogurte Iogurte, é Danone é uma marca Vocês vão pra onde também? Estudar, ué Desse jeito? Não pode? Car... Olha, tipo assim Tá porra, vai estudar Desse jeito, pai Caraca, que escola é essa, pai? Olha, mãe Você tá comendo? Tá na dieta? Sim Também tá? Tô comendo, mas a dieta ainda não tá regrada Vamos ver no que vai dar isso aí hoje Partiu, pai? Isso aí é meu geladinho? Geladinho Eita, tá até congelando Rodolfo? Rodolfo, pai Estudava o meu aluno novo aí, ó Estudar a plataforma A Zé está conhecendo nós aí, ó Estamos aí estudando a plataforma Galeria Bar As meninas Vocês estão fazendo aí? Deu ruim? Uhum O que que deu? A bolsa enroscou na roupa Porra, mano Então tamo aí Galeria Bar Vamos ver qual é Tá uma fila aí, pai Tá uma fila aí mesmo Consegue desenrolar pra nós passar direto? Fácil Fácil? Fácil Quantos minutos? Agora, na hora Não O que que você estudou hoje aí? A plataforma O primeiro estudo de hoje Primeiro curso Primeiro módulo Galeria Bar Curtiu aí o que você achou? Faltou um funk, né? Faltou um funk pra gente Faltou um funk, galera Agora a gente vai pra onde? Bora Marral Marral Onde tem funk, né? Galeria Bar Tamo junto Valeu pela moral Valeu Guto Liberou nós aí Satisfação Bora pra outra Estudo de modo Estudo de casa Estudou, pai? Agora partiu Parte 2, né? Gostou da casa? O que você achou? Faltou funk, não? Faltou funk Porém eu gostei Achei bem bonito Pai, a verdade Eu gostei, pai Gostou? Gostei No ambiente, né? No ambiente é legal E só não tinha ninguém feio Só tinha gente bonita Só eu que tinha uruguo feio Era eu Ah, tem que ter variedade, né? É, pai Variedade O que você achou, não? É a alma do negócio Ah, eu gostei Só faltou o funk Ô, Vê Você não é feio Você é exótico, amor Aí, ó Não é feio Tipo, diferente Bora, bora, bora Você é diferente, pai Sou diferente, pai Sou foda Você comum é foda, né? Galera Viemos pra outra casa Aqui, Marral É uma do lado da outra Perto E aqui toca funk O parceiro nosso aí Tá de Mini Cooper Galera Olha como o Camaro Branco Não chama atenção, velho É outro carro, Féls Sem ser conversível também, mano É outro carro, velho Mas é bonito Mas não é conversível, né, Féls Não é o Camaro Amélia Não é o Camaro Amélia Não é o Camaro Amélia É chama Mas não é a Dona Amélia Mais um Tá pegando o camarote ali Meu Deus Não é o Camaro Amélia 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 É o Camaro Amélia Não 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 é o Camaro Amélia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, chegou pra nós, mano. Brabo. Brabo, olha. Gostou de ter comido aquele dia? Gosto bem. É, ó. Aí sim, no foco, hein. Tá vendo? Aí, ó. Meu projeto nem começou, eu não sei. Dá um tapa no vesgo aí, ó, Júcio. Oi. Relaxa, eu tô vendo tudo. O que foi, filho? O que você tá escondendo aí? Tá comendo. Tá comendo. O Igor tá dentro. O Igor tá dentro. Ah, bebê. Seis horas da manhã. Tá acordado já, mano? Aeróbico, né, pai? Tá acordado também. Aeróbico, pai. Tem gente dormindo aí. Tem gente dormindo aí. Tem gente perdida, pai. Olha isso. Fica só doido aqui, pai. Galera, acabei de chegar em casa. Seis horas da manhã. Daqui a pouco eu vou dormir correndo aqui. Vou postar esse vídeo pra vocês. Daqui a pouco tem clipe pra gravar. Na MC Rael. Ele é aquela música lá. Ele fez essa música, ó. Vai dar PT. Vai dar. Vai dar PT. Vai dar. Vai dar PT. E ele me chamou eu e o Felipe Franco. Pra gravar parte 2. Obviamente que o Felipe não vai gravar, né? O Felipe tem uma imagem. Ah, o cara é topinho no fitness. Aí o Tuguro é... Tuguro. Vira lata de rua. Tá nem aí. Então eu vou gravar hoje. Daqui a pouquinho, na realidade. Vou levar as meninas também. Dar uma moral pra elas. Vou gravar com o meu canal. Queria agradecer muito quem tá junto. Quem tá acompanhando. Quem tá criticando. Criticando críticas boas. Quem tá comentando coisas boas. Fico muito feliz de você estar junto com a gente. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Sempre que vocês estiverem pelo YouTube. Acompanha meu canal. Tô postando aí quase 3, 2 vídeos por dia. Sem horários, né? E dependo muito da visualização de vocês. Pra manter a Casa Maromba. Pra manter esse ritmo de postagem. Tamo junto. Acompanha nosso site também. www.shapeinexplicável.com.br Tem nossas coqueteleiras. Camisa. Tamo junto. Fideriza é nóis.